Isso é hora de cagar, moça. Acertou, miserável! Tu também, né, Paulo? Eu tava cagando, né? Eu não, eu tava filmando de arredo. Cagou? Hã? Pelo amor de Deus, o bichão fica se matando aqui. Ó, a gente fica se matando aqui, trabalhando. E a mulher fala assim, é, moça, é que ir pra lá, é, pra, pra mim te ajudar a fazer as coisas. Tô de bota, tô de tudo. Eu vou ver o que é que ela tá fazendo. Porque ela gosta de tapear. Eu vou ver o que é que ela tá fazendo. A cara da gente. Ei! Não, pelo amor de Deus, filha. O que é? Pelo amor de Deus. Ai, de papacabana. É mentira, gente, é mentira, é mentira, é mentira. Viu, ela não tá de praia, não, ó. Ó, onde é que ela tá aqui, ó. Tá só me atrapalhando aqui, a porta aqui, ó. A gente já veio, a gente tá. Tá só me atrapalhando aqui. Tá só me atrapalhando aqui, ó. Dentro dos matos. Tá? Tá mentindo pra vocês. Mentindo pra vocês. Mas vocês não merecem isso. Ó, aqui, ó. Pai o meu areia todinha, achada aqui, ó. Pai o meu areia todinha. E tá aqui mexendo nessa porra, nessa areia. Tu vai chutar tudo de novo. Isso é conversa, né? Isso é conversa. Isso não é praia, não. Isso é só passar. Eu morri pra mim não chorar, porque você não tem conversa. É estado. Deixa eu fazer meu vídeo. Pai, eu tô aqui mesmo, a areia aqui, ó. Aí depois eu pergunto quem é que tá mexendo em areia. Tu fala, não sei, né? Seu menino pulando. Me doa aqui, acedando. Ó, isso aqui. É doido. É doido. Isso aqui, na obra aqui, ó. Nós estamos dentro do mato, tá? Nós estamos dentro do mato, tá? Nós estamos dentro do mato. Que liga esse celular, irmão. Tu pode trabalhar pra mais ou menos dar. Tu é sem graça, não é não? Deixo que você tem que se escarar nos seus vídeos. Graças a Deus.